Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui para vocês. Como vocês estão, espero que estejam todos bem e o vídeo de hoje é o passo a passo dessa linda pulseirinha, gente. Olha a delicadeza feita aí com pérolas da número 3, olha atrás como que fica. Essa pulseirinha aqui eu fiz com fecho, mas já tem aqui no canal desse mesmo modelinho feito aí no fio de silicone. Então, para você que não viu ainda, é um dos vídeos mais antigos que tem aqui do canal. E hoje eu resolvi trazer aí no fecho com as pérolas menores que eu achei que ficou super delicadinha. E muito facinho de fazer, tenho certeza que vocês vão amar, super amar aí essa ideia. E atrás fica com este acabamento perfeito, certo? Então é isso, gente. Se vocês gostarem, desde já, já deixa aquele joinha, se inscreve aí no canal. Para você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos. Espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque é vídeo todos os dias, tem um passo a passo diferente aí para vocês. Também para vocês, se não me seguem nas redes sociais, estou deixando o link aí na descrição para vocês irem lá me seguirem, certo? Então, sem mais delongas, já vamos aos materiais e ao passo a passo aí de hoje. Ó, gente. Então, os materiais que vamos precisar para estar fazendo a nossa linda pulseirinha vai ser de... Eu separei aqui aquelas miçangas latão, tá? Que é essa cor aqui, prata. Eu estou usando nessa corzinha aqui, prata. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. E ela é bem pequenininha. Ela é aquela numeração, é 0 barra 11, sabe? Ou então pode ser a da miçanguinha da número 2, tá? Eu vou usar essa daqui porque é o que eu estou tendo aqui no momento, tá? Então, por isso que eu separei essas miçanguinhas 0 barra 11, que eu acredito que é essa numeração. Vou usar também pérolas da número 3 milímetro. Vou usar todas nessa cor perolada, certo? Vou usar também pérolas da número 4, também nessa cor prata, certo? Então, pérolas da número 4 na corzinha prata. Ó, vou usar também somente uma pérola da número 8, tá? Nessa cor mais branquinha, certo? Então, uma pérola da número 8. Aqui eu separei também dois terminalzinhos de ponta, porque vai ser uma pulseira de fecho. Então, eu vou usar esse tipo de terminalzinho de ponta, que tem as duas abinhas assim viradas para cima. Ela é de aproximadamente 5 milímetros, certo? Também duas argolinhas de 5 milímetros para a gente estar colocando o nosso fecho. E o nosso fecho, fecho lagosta, que eu vou estar usando, que ela tem essa parte aqui, onde você abre com facilidade. Certo? Esse fecho aqui é de aproximadamente 12 milímetros, também todos na cor prata. Gente, fio de nylon. O fio de nylon que eu vou estar usando é a 0,30. Então, eu vou precisar de três pedaços com aproximadamente 25 centímetros cada, certo? Então, três pedaços com aproximadamente 25 centímetros. Um alicate para estar me auxiliando e uma tesoura também para estar me auxiliando. E todos os materiais eu vou estar deixando aí na descrição para ficar mais fácil para vocês. Ó, gente, então eu voltei aqui e já cortei os meus três fios, tá? De fio de nylon. Eu cortei, eu tinha falado 25 centímetros, mas aqui eu resolvi em cima da hora cortar com 30 centímetros. Que mais antes sobrar do que faltar fio, tá? Só para não ficar pequeno na hora de trabalhar, colocar o nosso terminalzinho, tá bom? Então, aqui eu cortei já os meus três fios de nylon, cortei com 30 centímetros. E agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou unir, assim, as três pontinhas juntos. As três pontinhas tem que estar por igual, minha gente, ó. Só para vocês verem. Sei que o fundo tá branco, fica difícil, mas só para vocês entenderem. As três pontinhas eu cortei e deixei assim, ó. Por igual. Agora aqui eu vou vir com o meu terminal de ponta. E eu vou passar esses três fios por dentro, assim, ó. Dessas duas abinhas viradas para cima aqui do meu terminal. Ó, passo tudo aqui. Com essa mão eu seguro e com a outra agora eu vou vir com o meu alicate e apertar essas três pontinhas, tá? Ó. Então, deixo bem ajeitadinho. E daí aqui a gente vai apertar. Primeiramente, ó. Aperto uma das abinhas, dessa forma aqui. E agora do outro lado, ó. Eu vou apertar aqui minha outra abinha. Essa parte aqui é meio chatinha de fazer, mas vai dar tudo certo. Ó. Aperto bem para não soltar. Certo? E agora aqui eu vou cortar, ó. Essas pontinhas que ficou aqui desse outro lado. Eu vou deixar cortada. E eu vou selar. Tá, ó. Olha se tá bem firme aqui. E aí eu deixo seladinha pra ficar com um bom acabamento aqui nesse começo, tá? Ó. Selo meu fio. Aí já deixo com um bom acabamento, ó. E ficando assim. Dá mais uma apertadinha. E agora aqui, minha gente. A gente vai trabalhar com as pérolas por dentro dos meus fios. Eu vou pegar agora uma pérola da número quatro. Que é na cor prata. E eu vou passar por dentro dos meus três fios. Certo? Ao mesmo tempo. Ó, gente. Então, eu voltei aqui e mudei o fundo, né? Pra não haver contradição. Pra não haver. Ninguém que questiona aí. Falando que não tá dando pra ver por conta do fundo branco. Porque a gente vai trabalhar também com as pérolas brancas. E pode ser que realmente fica difícil aí pra vocês enxergarem. Então, igual eu falei pra vocês. Peguei aqui uma pérola da número quatro. Na cor prata, igual eu falei. E eu vou passar por dentro aqui, ó. Dos meus três fios. Ao mesmo tempo. Certo? Então, passei por dentro dos três. E eu vou levar até o final do meu trabalho. Até chegar aqui, ó. Nesse terminalzinho de ponta. Certo? E agora aqui a gente vai trabalhar com os três fios. Eu vou colocar agora as minhas miçanguinhas. Zero barra onze. Tá? Todas também aqui na corzinha prata. Certo? Então, eu vou colocar uma em cada ponta. Então, são três pontas. Então, são três miçangas. Uma, ó. Em cada ponta. Coloquei aqui. Vou pegar outra pontinha aqui agora. Vou colocar nessa outra pontinha aqui também. Ela é bem pequenininha mesmo. Ela é tipo um milímetro, assim. Se você for ver, ela vai dar mais ou menos um milímetro aí na régua. Essa miçanga, tá? Mas igual eu falei, vocês podem estar trabalhando com a número dois também. Que vai dar super certo. A número três também. Aí fica a critério de vocês. Então, aqui colocando uma miçanguinha em cada ponta do meu fio. Certo? Vou levar até o final lá do meu trabalho. Ó. E aí vai ficar assim, ó. Agora aqui é só colocar as pérolas de três milímetros. Que seria todas na cor branquinha que eu vou trabalhar. Tá? Então, agora a pérola de três milímetros. Eu vou estar colocando até a metade do meu fio. Até o meio do meu fio. Tá? Essas miçangas da número três. Então, eu vou colocar por dentro das três pontinhas. Então, aqui sem segredo. É só ir passando por dentro. Tá? Por dentro aí dos fios. Tá? Tem que ter paciência pra fazer. Porque demora um pouquinho. E eu tô sem agulha. Então, aqui é só ir passando mesmo. Eu vou colocar até dar a metade, mais ou menos, da minha pulseira. Então, eu vou fazer aqui. Depois eu volto pra mostrar pra vocês a quantidade que a gente colocou até a metade. Tá? Ó, gente. Então, voltei aqui. Já coloquei igual eu falei pra vocês. Até mais ou menos a metade. Quase a metade aí dos nossos fios de pérolas da número três. Certo? Então, coloquei por dentro dos três fios. Ficando assim, dessa forma. Ó. Só pra vocês verem. Então, no total de pérolas da número três, eu coloquei vinte e duas pérolas em cada fio. Tá? Então, vinte e duas pérolas em cada fio da número três. E agora, ou então, eu vou medir aqui. Porque vai que vocês usam outro tamanho. Então, isso pode alterar aí depois. Então, eu vou só medir, ó. Iniciando aqui, ó. Do início do nosso terminal até aqui, igual eu falei pra vocês. Deu aproximadamente, ó. Seis e meio centímetros. Tá bom? Então, até aqui deu. Ó. Seis e meio centímetros. Certo? Vamos dar continuidade aqui agora. Eu vou pegar todos os meus fios aqui, novamente. Eu vou colocar uma pérola. Na verdade, uma miçanga 0 barra 11. Que é a miçanguinha pequenininha, ó. De um milímetro. Na cor prata. Eu vou passar por dentro de cada fio aqui, também. Então, passei por dentro desse, novamente. Vou pegar o meu outro fio e vou passar também todos os fios. Vou fazer a mesma coisinha, tá? Ó. Então, passei por dentro desse outro fio. E aqui nesse outro fio, a mesma coisinha aqui também. Tá? Ó. Então, eu fiz isso. Ó. Passei as miçanguinhas por dentro dos três fios. Deixa eu... Baixar um pouquinho mais a câmera. Por dentro dos três fios. Vou unir aqui, novamente, todos os fios. Ó. Ó. Os três fios, dessa forma. Ó. As três miçanguinhas tá aqui, ó. Ficou assim, dessa forma. Certo? E agora aqui eu vou pegar uma pérola da número quatro na cor prata e vou passar por dentro aqui, ó. Dos três fios aqui, novamente. Tá? Então, os três fios eu vou passar por dentro de uma número quatro. Ó, minha gente. Então, eu peguei aqui a pérola da quatro e vou aqui, ó. Passar por dentro dos três fios aqui ao mesmo tempo. Certo? Dessa forma. Vou levar até o final do meu trabalho. E já está, ó. Ficando assim a nossa pulseira. Depois é só organizar aqui, ó. E, ó. Tá ficando assim. Agora aqui é o meio da nossa pulseira. E no meinho da nossa pulseira a gente vai centralizar uma pérola da número oito agora. Por dentro dos três fios aqui, novamente. Ó, gente. Então, eu peguei a pérola da oito e vou passar aqui, ó. Por dentro, novamente, aqui, ó. Por dentro dos três fios. Certo? E vai ficar no meinho da nossa pulseira. Dessa forma aqui. Gente, não estranha o barulho. É o vizinho no fundo que tá batendo ali. Não sei o que que tá batendo, mas enfim. Então, ó. Vai ficar assim. E agora aqui desse outro lado eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz dessa pérola quatro pra cá. E eu vou repetir aqui, novamente, desse outro lado da minha pulseirinha. Então, aqui, novamente, vou pegar mais uma pérola da número quatro. Passando por dentro dos três fios. Ao mesmo tempo, tá? Então, mais uma pérola da número quatro. Passo por dentro dos três fios. Agora aqui eu vou abrir todos os meus fios. E eu vou colocar as miçanguinhas. Zero barra onze por dentro de cada fio aqui, novamente, tá? Pra gente já dar continuidade aí ao nosso trabalho. Então, passo por dentro de um fio, primeiramente. Vou pegar outro fio aqui, agora. Ó. Passo por dentro do outro fio, novamente. E vou finalizar no terceiro fio aqui, também. Então, ó. Uma miçanguinha. Zero barra onze. Por dentro dos três fios, agora. Certo? Um pra cada fio. Ficando nessa ordem aqui, também, ó. Um pra cada fio, certo? E agora, aqui, novamente, eu vou colocar a mesma quantidade de pérolas da número três que eu coloquei aqui nesses três fios. Vou colocar aqui desse outro lado aqui, também. Então, gente, sem segredo, tá? Coloco em todos os fios. Aproximadamente. Aproximadamente, não. Vou colocar no total vinte e duas pérolas da número três. Então, aqui, é só passar por dentro dos fios. Vou colocar vinte e duas pérolas no total das pérolas da número três em cada lado do meu fio. Mesma quantidade que eu coloquei desse outro lado, tô colocando aqui. O mesmo tamanho que eu fiz aqui, eu tô fazendo aqui desse outro lado. Ó, gente. Então, voltei aqui, igual eu falei pra vocês. Vinte e duas pérolas da número três em cada ponta do meu fio, tá? Então, a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado, eu fiz aqui também, tá? Então, coloquei vinte e duas pérolas da número três em cada lado do meu fio. Em cada ponta do meu fio. E daí, aqui, eu já finalizei, ó, com a minha sanguinha zero barra onze. Uma em cada ponta também do meu fio. Em cada lado aí do meu fio, certo? Gente, como tá embaçando. Ó, certo? E agora, pra gente finalizarmos a nossa pulseirinha, como tá ficando uma gracinha, gente. Olha a delicadeza. Ai, eu tô apaixonada. Então, aqui, gente, é só finalizar com uma da número quatro. Peguei aqui na cor prata, novamente, que aqui a gente está trabalhando. E aqui, agora, é só passar os três fios, os três pontinhos por dentro dessa número quatro. Agora, aqui, é só ajeitar aí o nosso trabalho, tá? Então, aqui, eu vou deixar, ó, tudo bem certinho. Só eu vou ajeitando pra ficar tudo bem certinho. Pra não ficar tudo enrolado, tudo bem justinho. O nosso trabalhinho, ó. Tá ficando assim. Olha que belezinha. Certo? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou finalizar colocando, então, mais um terminalzinho de ponta aqui. Nesse outro lado aqui também. Certo? Então, antes de colocar o nosso fecho, eu venho com o meu terminalzinho de ponta. Com a abinha virada pra cima. Eu vou colocar, então, os meus três fios por dentro aqui, ó. Essas três pontinhas por dentro, ó, do meu terminalzinho. Deixo tudo bem justinho aí o meu trabalho, certo? Vou vir agora com o meu alicate. E eu vou apertar de um dos lados primeiramente. Tá, ó. Deixa eu ver se tá bem certinho aqui. Então, primeiramente, eu aperto um dos lados aí do meu terminal, uma das abinhas. Já aperto pegando todos os fios. E aqui, do outro lado aqui, ó. Mesma coisa. Ó. Aperto pegando todos os meus fios. Sobrou até uma pontinha grande, ó. Tá vendo? Eu cortei um pouquinho maior, mas é melhor. Sobrar do que faltar, né, minha gente? E agora, pra dar o acabamento final, eu corto essas pontas que sobrou. E aqui, ó. Sempre ficam umas pontinhas que a gente sela pra dar o acabamento, tá? E depois facilita na hora de colocar o nosso, as nossas argolinhas e o nosso fecho. Então, agora, pra gente finalizar, vem com o meu fechinho na gosta e as duas argolinhas de 5 milímetros e só passar por dentro agora do nosso terminalzinho. Tá? Então, um dos lados, eu já passo a minha argolinha e eu já vou passar também o meu fecho. Certo? Então, passei por dentro aqui do meu terminalzinho de ponta e já pego também o meu fecho. Aperto bem pra não correr o risco de escapar, que isso é muito importante. Ó. E vai ficar com esse acabamento aqui nessa pontinha. Aqui desse outro lado, eu só vou colocar somente a argolinha. E o interessante, gente, pra ficar melhor ainda, coloca uma correntinha aqui pra dar um caimento bem legal também, vai ficar um luxo aí a sua pulseira e agrega muito valor aí também, certo? Fiz isso desse outro lado. E esse do outro lado vai ficar assim, só com a nossa argolinha. E olha pra vocês verem a delicadeza. Deixa eu ver um pouquinho mais aqui. E olha pra vocês verem a delicadeza dessa pulseirinha, minha gente. Olha isso. Que perfeição! Eu estou apaixonada. Olha no braço como que fica. Não vou nem fechar. Eu acho que no meu braço nem vai caber. Ó, tá vendo? Que bonitinha. Então, igual eu falei, ela é de adulto. Tanto faz adulto, adolescente, jovem, que está usando essa pulseira, tá? Eu vou medir aqui, mostrar o tamanho exato que deu essa nossa pulseira. Olha isso, gente. É muito delicado. Com a pérola número 4 também dá pra fazer, ó. Mas eu achei que na pérola 3 ficou um pouquinho mais delicada, certo? Então, eu vou medir aqui junto com vocês pra saber o tamanho exato dessa pulseira, certo? Ó, então até aqui vai dar aproximadamente 16 centímetros, tá? Então, de 15 a 17 centímetros é um tamanho bom, certo? Pra fechar, é super tranquilo. Só vim aqui, ó, abrir essa abinha aqui. E passar por dentro da nossa argolinha. E vai ficar assim, ó, com esse acabamento aqui atrás. E na frente com esse acabamento. Perfeito! Simplesmente linda! Certo? Então, foi isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos! Fiquem todos com Deus! Até o próximo vídeo e tchau!